Ai, ai, será que essa máquina seca a calcinha? Não sei, eu vou testar. Ei, mas o que diabete tu tá fazendo, hein, moleque? Tô lavando minhas calçolas, tem algum problema? Vale, é uma por uma. Sim, tu vai fazer o quê? Tu vai me bater? Rapaz, mas essa bicha é burra, viu? Moleque não pode lavar uma peça de roupa por vez não, jumenta. Assim não, porque senão tu gasta um monte de água e energia. Tu tem que lavar tudinho de uma vez. Mas Afoncinha, a questão é que eu só tenho cinco calcinhas. Tem duas na gaveta, tem essa aqui que eu tô usando, que é de renda. Coisa mais linda do mundo, tem que ver. Tem outra no farol secano e essa aqui que eu tenho que lavar a calcinha. Não, 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 mas não pode. Lave as suas calcinhas junto com as minhas e as da Bianca. E também tem as da Dona Joana e as da Rubi. E é de uma vez só pra não enxagar a máquina, viu? Acho que não tem noção. Mas nem em sonho que eu lavo as minhas calcinhas com as de vocês. Pelo amor de Deus, se eu pego uma doença, não vai ter queima em Denise. Sim, mulher, lava na temperatura máxima, bicha burra. Daí mata logo as bactérias tudinho. Não, 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 não. Isso aqui é demais pra mim. Não, não, não. Pelo amor de Deus, eu tenho calcinha sensível, que se lava numa temperatura dessa, engrinha toda, encolhe, minha boceta já é muito grande. Ah, meu amor, então lava essa calcinha na mão. É assim que eu faço com as minhas. A Bianca eu ponho as delas de 5 em 5 dias de molho até apodercer. E a Dona Joana lava as delas na máquina. Cada uma que faz a sua lavagem de um jeito. Você pega e faz a sua também. Você quer estar bem, Afoncinha? Eu vou pegar meu salário que cai hoje e eu vou comprar 10 quilos de calcinha. Porque aí, em vez de eu ter que lavar, eu jogo fora. Tá bom, obrigada? Meu filho, eu tô dizendo pra você fazer como você quiser. Mas não desmantelar a máquina da Dona Joana. Gente, vocês viram as minhas calcinhas que estavam de molho aqui numa bacia, bem aqui em cima da pia? Oxe, mas era calcinha? Eu achei que fosse lixo. Tava com cheiro de estrum, eu joguei fora. Ai, que ódio! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto